Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Rebeca Moura e no vídeo de hoje eu vou te dar dicas imperdíveis para você trabalhar com as squeezes aplicando o primer para o motor de aderência. Gostou desse vídeo? Então assiste ele até o final. Roda a vinheta! Bom pessoal, muita gente aí adoraria trabalhar com esse produto que é super vendável mas tem muita dificuldade na hora de personalizar. Afinal de contas, esse squeeze que é feito de material flexível, bem maleável não dá para a gente fazer a personalização diretamente aqui na plaster, tá? É preciso fazer uma preparação desse produto. Isso porque nesse material a arte, mesmo que seja impressa em um papel transfer como o papel fasto ou qualquer outra marca não é possível ancorar diretamente no produto sem essa preparação. Rebeca, mas que preparação é essa? Bom, essa preparação é basicamente como quando a gente vai fazer a unha na manicure a gente passa uma base para preparar a unha para receber a esmaltação depois. Então é exatamente isso que a gente faz com esses produtos, no caso as squeezes. A gente vai trabalhar com a aplicação do primer, que é o promotor de aderência. Ele serve como um selador para preparar essas garrafinhas para receber a arte impressa na impressora a laser, tá? Mas para esse processo acontecer, é importante alguns passo a passo que eu vou passar aqui para vocês seguirem bem a risca, porque aí você vai sim conseguir personalizar esses produtos, tá? A primeira dica que é muito importante é sobre o tempo de secagem desse primer, tá? Essas garrafinhas de primer vocês vão conseguir fazer a aplicação dela facilmente. Eu já deixei uma pré-pronta aqui para agilizar o nosso vídeo. Eu apliquei uma demão de primer nessa garrafa, tá? Que a gente vai personalizar. E agora eu vou aplicar a segunda demão. Deixei mais ou menos uns 5 minutos secando essa primeira passada aqui, tá bom? Agora eu vou preparar passando a segunda. E aí a gente vai esperar mais um tempinho de secagem. Enquanto isso eu vou te dando outras dicas aqui importantes, tá bom? Eu faço essa aplicação, pessoal, com um pedacinho de algodão. Então, Rebeca, mas não fica o pelinho do algodão? Não, se você deixar o algodão bem umedecido, não vai ficar o pelinho de algodão, tá certo? E é muito simples, gente, ó. Você vai pegar um pedacinho de algodão, vai umedecer esse algodão com o seu promotor de aderência e vai aplicar na sua squeeze em sentido único, como se estivesse limpando esse produto. Você vai marcar qual dos lados você quer fazer essa aplicação e vai como se estivesse limpando, ó. De cima pra baixo ou de baixo pra cima, como você achar melhor, ok? Como se estivesse realmente limpando esse produto. Feito isso, você vai agora deixar o seu squeeze lá, secando, enquanto você prepara os demais. Agora vamos para o pulo do gato. Uma super dica que eu dou pra você na produção, tá? Uma garrafinha de primer como essa, ela vai te render mais ou menos 350 squeezes como essa, aplicando as duas de mão, tá certo? E o tempo de secagem de uma pra outra vai variar de 5 a 10 minutinhos no máximo. Então, em uma grande produção, você pode dividir a sua produção em 50 garrafas, por exemplo. Você vai aplicar o primer, a primeira mão, nas primeiras 50 garrafas. Quando você chegar na última garrafa, o tempo de secagem da primeira já deu certo. Então, você vai voltar pra primeira garrafa, aplicar a segunda de mão e assim sucessivamente. Chegou na última garrafa aplicando a segunda de mão, já está na hora de personalizar aquela primeira garrafa que você já havia aplicado a segunda de mão do Prime. Aí dá pra você trabalhar confortavelmente e sem perder as contas, tá certo? É importante também lembrar a regulagem do seu equipamento. Pra trabalhar com esse material, tanto a sua máquina tem que estar realmente na temperatura ideal, eu configurei a minha pra 250 graus, tá certo? Assim como também o alinhamento, o seu rolo de silicone, eles têm que estar 100% em contato com o seu substrato. Se tiver uma linha de luz, já vai dificultar aí a sua transferência, tá bom? E outra informação muito importante é sobre a pressão. Tem que estar com a pressão, olha, show! Bem calibrada, porque é permitido somente duas passadas pra produtos que recebem o Prime. Mais do que isso, o papel com a arte, ele pode colar na sua garrafa. E aí fica quase que impossível de você remover esse papel, dependendo da quantidade de papel que cole lá, que grude no seu squeeze, tá? Então duas passadas é o essencial pra que você consiga fazer a transferência. Mais do que isso, pode prejudicar a sua garrafinha, pode acabar perdendo total o seu produto, tá bom? Então apliquei aqui a segunda demão, a gente vai esperar uns minutinhos pra secar e já retoma o vídeo aqui com a parte da prática, onde a gente vai personalizar esse squeeze. Então assiste esse vídeo até o final, tem mais algumas dicas pra você. Então chega de enrolação e vamos agora pôr a mão na pasta e personalizar esses squeeze. O tempinho que a gente fez o corte aqui do vídeo, olha, já secou a minha squeeze, tá bom? Sem segredo, eu fiz aquela aplicação do Prime, deixei secando. Agora eu vou, ó, remover a tampa do squeeze. Minha arte já está impressa de forma espelhada, utilizando, é claro, o nosso papel transfer aqui, qualidade prêmio 90 gramas, tá bom? Então aqui a gente já fez a impressão da arte utilizando uma impressora HP. Vou afastar aqui esse primer. Vou utilizar o LED centralizador só pra ver se a arte realmente está espelhada, se está em uma altura bacana. E agora a gente vai trazê-la diretamente aqui para a nossa base, tá certo? Lembrando, duas passadinhas pra gente poder fazer essa transferência perfeita. Primeira passada, nosso equipamento trabalha aqui sozinho. Agora, segunda passada. Velocidade lenta, tá? Do rolo. Agora a gente vai remover essa arte, tá bom? Com muito cuidado. Papel 100% limpo, tá bom? Como vocês viram aí, ó, duas passadinhas. E pronto, nosso squeeze transfer já está personalizado. Viu só? Como é fácil trabalhar com esse material? Olha só, não sai desse vídeo ainda porque eu tenho mais uma dica pra você. Se você vai trabalhar com uns squeezes menores, aqueles de 300ml, é importante lembrar que você precisa fazer a troca do seu rolo pro rolo de 7cm, como também da sua base, tá bom? Então, pra trabalhar com um squeeze pequeno, segue a mesma linha de raciocínio, porém, tem que trocar o rolo e a base. E aí, gostou? Se você está interessado em adquirir qualquer um dos nossos produtos e realizar a sua compra, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar todos os links pra você estar adquirindo seus produtos, tá bom? E é claro que se você gostou também desse vídeo, deixe seu like aqui, é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. E é claro também que eu te espero no nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho